Percebe o bem Carioca tem esse poder Esse poder de relacionamento Ser carioca é um barato E já começando Por falar em barato Caríssima, maravilhosa Estrelíssima, a toda poderosa Uma leitura dramatizada No teatro Glaucio Gil A leitura do ano Voltou gente Queríamos fazer duas sessões Mas o teatro não permitia O horário Porque foi um sucesso Toda a imprensa Trazendo Viviane Araújo Para o Rio de Janeiro Numa leitura de teatro De Maciel Silva Produção Carlos Conceição A leitura veio de São Paulo O ator, autor e ator São de São Paulo Deu um banho E eu estava lá colaborando Vamos ver, Cida com você E gente carioca hoje invade Aquela leitura dramatizada A toda poderosa Com Viviane Araújo Maciel Silva E claro, nosso querido Fernando Resch E produção de Carlos Conceição Todo mundo pedido Para entregar um parente Todo mundo pedido Pela saúde Pela sede Pela chuva Pedi o trabalho Poupilas Estou ministro E a família Estou se aposentando Eu não tenho mais dinheiro O blá 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 Isso te diz alguma coisa? Ah, diz sim Tudo bem? Prazer Então, o espetáculo Blá 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 É um monólogo É um solo Com a direção Do José Cisneiros Grande diretora Que já ganhou Que já ganhou o prêmio Shell Então vamos aguardar E vamos curtir O Instagram dela E o Facebook Que é blá 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 É www.facebook.com Barra espetáculo Blá 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 Pode me deixar esperando Tanto tempo Porque eu tenho um forte privilegiado Eu sou da bancada da bíblia Estou da bancada evangélica Estou da bancada Estou da bancada da bala Estou pela família E eu preciso de uma licença médica Só isso Estou com problemas psicológicos Eu quero férias Não, tente me confundir já Eu te recriando Gente carioca Tem tudo quanto é lugar Acabei de assistir De ver Esse povo maravilhoso Gritando No doce la banjaca Gente carioca O diabo chega no banco A porta trava E a segurança Que é Deus É caixa no banco A porta detectou o mental Dê um passo para trás E deposita os objetos Na caixa ao lado O diabo volta E deposita alguma coisa E tenta passar novamente A porta detectou o mental Dê um passo para trás E deposita os objetos Na caixa ao lado O diabo volta E deposita alguma coisa E tenta passar novamente A porta detectou o mental Dê um passo para trás E deposita os objetos Na caixa ao lado O diabo volta Tira toda a sua roupa E deposita as suas roupas Na caixa ao lado A porta detectou o mental Dê um passo para trás E deposita os objetos Na caixa ao lado Caralho 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 Porra Puta que pariu Eu já estou operada E fazia elas assim Para testar Para ver Quem afogou o diabo Levanta a mão E de Deus Mas vocês não ficaram com o verão do diabo? Esse Deus parece mais o diabo do próprio diabo Será que Deus é mulher? Será que Deus é homem? Essa é a pergunta que eu vou fazer Para a Vivianeira hoje Essa linda Bom, hoje aqui Nesse espetáculo Deus é uma mulher Aliás, Deus está em todo lugar No próprio espetáculo Deus é a mulher Deus é o policial Deus é o médico Deus é a atendente do SUS Deus é a atendente do telemark Deus é todo mundo Você acredita em Deus? Lógico Sempre Essa peça aqui, gente É uma diversão É uma sátira É uma coisa assim Que não tem nada a ver Com o que eu, de fato, acredito Mas é super engraçada Você vai estrear uma novela agora O sétimo guardião, é isso? E a mami de? Marina Meu Deus Aquela lindinha E o marido dessa mami? Então, o marido Não tem ainda no começo da história Ela é engravida Da menina Mas o cara some E ela nunca mais vê E não sabe quem é, de fato E aí Não posso falar mais Abafa! Então, peraí Agora eu posso falar A pergunta é a seguinte Essa não foi a primeira leitura Que você fez? Foi aberta ao público? Foi a primeira leitura que eu fiz Leitura aberta, foi Você mais ou menos gostou? Gostei, gostei Legal, bacana A gente fica solta A gente pode parar Não, peraí Eu me perdi aqui Tinha hora que eu me perdia No texto, voltava Teve uma hora que você, assim O público reparou Que você queria dar uma gargalhada Que eu percebi É, porque é engraçado Às vezes, assim A gente lenda A gente descobre coisas engraçadas A reação também Do Maciel Que está lendo junto comigo É muito boa E a gente se diverte É, como rainha de bateria Do Salgueiro Me fala O que uma rainha tem que ter Para ter sempre Você está sempre à frente Como você Há dez anos na luta É dez anos? No Salgueiro são Onze Onze anos Errei, está vendo? Não posso É, vai ser meu décimo segundo carnaval É, comprometimento Eu acho que Isso é o mais importante Eu acho que é Dedicação, amor É isso Fora tudo isso Como é que você mantém Eu sei que vai ser malha e tal Mas como é que você mantém Ir nos eventos Ficar Fecha a boca? Não Quando eu saio Se eu vou para uma festa Eu vou comer Não vou me privar de comer Adoro comida de festa Adoro Mas aí chega em casa A gente fecha a boca Passando o dia Na semana A gente dá aquela Dá aquela aliviada Aquela segurada Quer dizer Para depois Poder comer o que quiser Agora, Viviane Convida o pessoal Para assistir a tua novela Então, gente Se eu não me engano Acho que é 12 de novembro Que estreia o Sétimo Guardião A próxima novela das nove Gente, carioca invadindo a sua casa Com o que há de melhor E hoje A Viviane era hoje Te mete com ela E ela passa assim No estalar de dedos Mas fazer o que? Leis são leis Judas O trai com o beijo Pedro O nega três vezes Ao cantar de gala Diante da multidão Pilatos pergunta a todos Quem vocês querem que eu solte? O rapaz, o ladrão? Ou Jesus Chamado Cristo Que é o filho de Deus? E nós escolhemos o ladrão Que entre o próximo Fim!